Olá, meus pequenos! Tudo bem? Com tia Anice, tá tudo legal! Vamos para mais uma aulinha de motricidade. Vamos lá? Prepara a sala, faça o sofá, tá certo? E vamos se divertir, tá certo? Bem bonito para a tia V. Vamos lá! Vamos lá! Fui ao mercado comprar café E a formiguinha subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar batata roxa E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar melão E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar um x E a formiguinha subiu no meu nariz Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar café E a formiguinha subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar batata roxa E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar melão E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar x E a formiguinha subiu no meu pulmão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar batata roxa E a formiguinha subiu no meu nariz Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Eita, que delícia Foi muito bom, não foi? Agora vocês vão continuar aí dançando E manda amanhã gravar e mostrar pra titia, tá bom? Beijo e até a próxima!